Música Olá louquinhas e louquinhos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, estou aqui para mais uma resenha e antes de começar, não esqueça, inscreva-se abaixo, dê um like se você gosta dos meus vídeos, compartilhe com os amigos e não deixe de seguir o meu Instagram, vou deixar abaixo arroba loucas por cosméticos oficial vou aproveitar que eu estive 3 dias exposta à piscina, ao cloro então meu cabelo, vejo, está muito amarelado, está diferente do que vocês costumam ver nos vídeos meu cabelo sempre platinado, então eu acho que essa é a oportunidade de testar produtos que eu recebi e que eu ainda não conheço para junto com vocês verificarmos se eles realmente têm um efeito bom eu recebi da marca Groove Professional esses dois itens aqui o shampoo, blonde das loiras e o condicionador, eles têm efeito platinado então eu ainda não conheço, vou aproveitar que meu cabelo está muito amarelo e vou testar para trazer o resultado para vocês então esses dois itens aqui da Groove Professional vou hidratar meu cabelo também com a máscara da Groove Professional que é essa desmaia cabelo depois que eu usar eu venho contar para vocês tudo o que eu achei então percebam que meu cabelo está muito amarelo vou mostrar aqui de perto oxidou bastante, isso aqui é o efeito do cloro se eu não tivesse usado um spray para proteger o meu cabelo do cloro ele teria ficado verde, tá? porque loiras platinadas quando entram em piscina com cloro o cabelo tende a ficar verde não ficou verde, mas eu percebi que perdeu a cor e é por isso que eu vou usar o shampoo e o condicionador matizador depois vem eu conferir junto com vocês se vale a pena conhecer esses produtos, tá bom? então aguardem aí que eu já volto estou de volta com o resultado e agora meu cabelo já está matizado e hidratado apliquei o shampoo, fiz massagem, retirei apliquei novamente e deixei agir por 3 minutos o shampoo tem coloração roxa mesmo e um detalhe, eu tenho certo receio de usar shampoo matizador porque geralmente resseca muito meu cabelo esse shampoo aqui, ele não ressecou nada meu cabelo quando eu apliquei eu já senti a hidratação então ele tem ativos muito hidratantes na fórmula que previnem esse ressecamento do fio então eu senti que o shampoo, gente, foi mais para preparar o cabelo para receber o condicionador matizador ele faz mais uma neutralização do tom eu não achei que o shampoo em si deu um efeito platinado então se eu usasse só o shampoo para matizar e para deixar ele platinado eu acho que o resultado não seria tão bom mas dando continuidade depois do shampoo eu apliquei a máscara também recebida da Dove Professional que é esta aqui, da embalagem muito fofa, muito linda e está disponível neste tamanho de 500 gramas e a coloração dela é branca, tá? pode ser usada em todos os tipos de cabelos a máscara Desmaia Cabelo tem aquele objetivo de deixar o cabelo com volume controlado e de tirar o frizz e realmente funcionou meu cabelo ficou com volume controlado não tem frizz e eu deixei ele secar natural e ele ficou bem disciplinado eu gostei bastante do resultado o modo de aplicação é bem simples depois do shampoo eu apliquei a máscara mecha-mecha e deixei agir por apenas 5 minutos o que eu acho ótimo essas máscaras com proposta de hidratação bem rápida e realmente em 5 minutos ela fez a hidratação profunda e eu gostei bastante do resultado depois que eu retirei a máscara eu passei o condicionador também matizador que é roxo só que ele é mais concentrado do que o shampoo o shampoo é mais líquido, óbvio então eu achei que o condicionador ele deu mais um efeito platinado para o fio foi ele que foi responsável por essa cor eu vou deixar uma foto pra vocês verem como que estava a cor antes de matizar ele e o agora pra vocês verem a diferença então esse kit aqui está mega aprovado e a máscara Desmaia Cabelo também gostei muito do resultado e vocês podem comprovar isso podem ver como que meu cabelo ficou bem soltinho eu acho que se eu tivesse usado uma máscara pra matizar ele teria ficado ainda mais platinado mas eu não queria interferir no resultado eu queria mostrar como que o shampoo e o condicionador da mascaragem no fio espero que vocês tenham gostado vou deixar o contato aqui da Groove Profest no caso vocês tenham interesse de comprar o Instagram deles e deixo também o meu Instagram para vocês entrarem em contato caso tenham interesse em adquirir um de nossos produtos meus amores por hoje é só eu espero você no meu próximo vídeo um super beijo e aí Tchau.